Fala aí pessoal, tudo beleza? Pera aí, tá um pouco escuro aqui, acho que eu vou iluminar aqui, ó Vou fazer um foguinho aqui desse lado, vou fazer um foguinho desse lado aqui Um brush, que conforme eu vou desenhando, ele vai iluminando, criando E ao mesmo tempo me iluminando, olha só que interessante isso, é muito louco Fala aí pessoal, tudo beleza? Olha só, eu interrompi meu próprio vídeo pra falar algumas coisas Afinal de contas, esse daqui é um canal de making of art, não de gameplay na verdade, beleza? Mas eu vou usar o gameplay pra demonstrar algumas coisas bem legais Porque eu estive lá no estúdio do VR Esports Brasil e lá é muito legal Fala aí pessoal, beleza? Olha só onde eu tô Eu tô aqui, ó, no estúdio do VR Esports Vou gravar alguma coisa bem bacana Ó, me pegou aí, olha só, tudo verde E agora eu vou mostrar pra vocês de novo como é que tá no canal Ah lá, olha só que maravilha Mano, eu vou fazer um pan de câmera aqui, ó Eu vou apertar um botãozinho muito louco aqui Ó lá, mano, parece que tem um estúdio gigante Tem um pessoal aí, sincronizando tudo Mas não, é só um controle simples que eu tenho aqui na minha mão, ó Que faz direitinho todos os movimentos de câmera Como se eu estivesse realmente num estúdio gigantesco Com pessoas trabalhando e tal O controle tá aqui do lado, mano Olha só isso daqui, ó É o Stream Deck Eu aperto aqui um número E ele vai pra uma câmera diferente lá Olha só, vou fazer o câmera 2 Câmera 2 eu tô aqui agora Olá, câmera 2, tudo beleza? Ó lá, câmera 2 aqui Agora eu vou pra frente Câmera 1, agora eu tô lá Olha só que legal Primeira coisa que eu tenho que dizer é que assim Lá não é um estúdio de VR simplesmente, bacana? Porque quando vocês olham essas imagens aí Vocês vão perceber que vocês não estão vendo a minha câmera Uma coisa é você ver a minha câmera A outra é ver eu dentro do contexto do 3D Então existe uma câmera me filmando Essa câmera que está me filmando Está filmando eu ali me recortando do mundo real E me colocando dentro do mundo virtual O que a gente chama isso de realidade mista E você tem que perceber uma coisa também Ele não tá só me colocando dentro do mundo virtual Se você reparar a minha imagem A minha imagem, ela recebe a iluminação do mundo virtual Então quando eu tô pintando Você vai ver que aqui, ó Vai ficar um pouco mais claro, né? Quando as bolinhas passam no meio do jogo do ritmo Você vê que quando a bolinha passa aqui Ela tá brilhando O meu rosto desse lado brilha também Então é uma tecnologia muito boa Eu tenho uma imagem meio tosca Porque eu gravei um Stories Deu na bancada do VR eSports, né? Aonde eu tô lá na bancada E quando eu mexo a mão Ou quando eu olho pra um lado A tampa ali da onde eu tô em cima da mesa Ela reflete o que tá vendo Então assim, é um real time Da reflexão do mundo real Dentro do mundo virtual Isso é muito louco E como é que é feito isso? Bom, primeiro que a Higgin lá do Bruno Pato É absurda Então assim, é extremamente difícil Conseguir esse resultado, beleza? Eu dou uma filmada também de novo aí Nessa camerazinha tosca Que tá aparecendo aqui do lado, né? Porque eu tava lá Filmei rapidinho Ele filmou um pouco e tal Mas eu não fiz necessariamente Um making-off aqui pro canal Foi só pra soltar um Stories Então, pô, é o único vídeo que eu tenho aqui Fala aí, pessoal Aonde eu tô aqui? Olha lá, câmera filmando câmera, hein? Sorria, Tabá Aê! Eu tô aqui no estúdio do VR Sports Dá um zoom aqui na camiseta dele Olha lá, VR Sports O que eu tô fazendo aqui, hein? Olha lá, vou gravar um vídeo daqui a pouco Pro VR Sports Se você não conhece o canal do VR Sports Entra, VR Sports é fácil Tá lá, tanto no TikTok Quanto no Instagram Você vai lá e vai ver Que a gente vai gravar um negócio muito louco aqui Olha só, tudo verde aqui, ó Tudo verde, por quê? Porque os caras têm uma tecnologia aqui Que quando você filma com óculos VR Você consegue ver as coisas que eu estou vendo Então, é muito louco isso Daqui a pouco eu vou postar um vídeo aqui Mostrando eu pintando em VR Vai ser muito legal, hein, pessoal? Tá? E aí você vê o seguinte Que nas paredes tem alguns captadores também, né? Lá em cima Então, lá em cima tem uns captadores Que estão analisando o espaço tridimensional Então, eles estão analisando com raios infravermelhos Tudo que tá ali no local Eu tenho o meu próprio capacete O capacete, quando eu coloco Ele é analisado por esses locais E tem a câmera que ele tá usando também Então, a câmera que ele tá usando Então, você vê que ele levanta ali rapidinho pra brincar Ela tem uns sensores em cima e do lado Porque ela também tá dentro do mundo virtual Então, quando essa câmera é empurrada pra frente Os sensores dizem pra ela Onde que ela tá dentro do mundo virtual E quando ela capta alguma coisa Ela pega o verde que tá em volta E substitui pelo mundo virtual Outra coisa que ela faz é o seguinte Ela sabe o ponto XYZ do meu corpo Então, quando ela recorta tudo em volta Ela pega aquela imagem tridimensional Que gerou pelas câmeras do lado Bacana? E ela coloca essa imagem mesmo Dentro de um planezinho, vamos dizer assim Dentro do mundo virtual Então, aquela minha imagem Ela recebe a iluminação do mundo real, né? Então, essa realidade mista é realmente muito boa Quando eu tô com o capacete Então, eu vou lá, coloquei o capacete e tal A sensação é que tudo isso que tá em volta Que vocês estão vendo Tá lá de verdade Então, assim, tá lá de verdade mesmo Os manetes Eles são responsivos Então, quando eu encosto em alguma coisa assim Ele me responde pra trás E a sensação que eu tenho mesmo É que eu encostei Tem uma hora no vídeo Vocês vão ver Eu vou passar o vídeo inteiro pra vocês, tá? Mas vocês vão ver que eu bato as duas espadas assim E a resposta é realmente Que eu tô batendo na espada E aí eu tenho medo de encostar em mim Porque loucura da minha cabeça, né? Eu sei que é o mundo virtual Mas como é tudo tão responsivo Eu fiquei com medo de fazer assim E bater com a espada em mim É maluquice, né? Bom, então é isso Esse rigging, ele é um rigging do pessoal Lá do Do VRE Esportes Brasil O VRE Esportes Brasil é um canal Que tá em todas as Todas as mídias sociais E o que ele faz é literalmente Gameplay Então ele faz gameplay de VR Além de falar de notícias do mundo da realidade virtual Bacana? O Bruno Pato Que é o CEO do VRE Esportes Brasil Ele é ator, né? Então ele trabalha Ele trabalha em novela Ele trabalha dublagem Ele faz dublagem Então ele é um ator Mas ele é apaixonado pelo mundo do VR Então ele investiu nesse estúdio Pra fazer várias coisas, né? Uma das coisas é o SBT Games Então eu vou colocar umas imagens aqui Do SBT Games Ele na bancada lá Vamos ver se eu acho essa imagem aí Bacana? Que também é bacana Vocês podem seguir e olhar lá o material dele Bacana? Mas como eu vou dizer Assim, o meu canal é um canal mais de making of É claro É um canal de arte Onde eu tô produzindo coisa Explicando Igual eu tentei explicar aqui agora Como é que funciona Toda essa realidade virtual Mas eu vou fazer o seguinte Depois desse meu blá 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 todo aqui Eu vou botar o gameplay De como é que foi essa partida Lá no VR Esportes Brasil Bacana? Então é isso aí Segue esse pessoal que é muito bacana Vai lá dar um oi Vai lá no canal do VR Esportes Brasil Que eu deixei no link aqui E fala assim Vim do canal do Tabajara É bacana Dá uma moral lá Beleza? E não esquece aqui De curtir esse vídeo Se você gostou E agora eu vou entrar no vídeo Que eu gravei lá Bacana? Vão ser dois vídeos Que eu vou colocar aqui no canal Esse daqui Que é mais um making of E eu vou mostrar um gameplay De como é que foi participada A primeira coisa que eu fiz lá Foi jogar um joguinho Pra sentir essa realidade mista mesmo E a segunda coisa Foi literalmente desenhar Pintar Usar os softwares de pintura E aí eu faço um outro vídeo Onde eu Aí é um making of mesmo Vocês vão ver eu desenhando E eu vou explicando O que eu tô sentindo É um negócio meio louco É um negócio que não dá pra entender Muito bem Assim A primeira vez você faz Acha muito divertido Mas é difícil de controlar Mas depois eu vou pegando a manhã E vocês vão vendo lá Beleza? Então falou pra vocês Segue o vídeo aí Fala aí pessoal Beleza? Olha só onde eu tô Eu tô aqui dentro do estúdio VR Sports Aqui com o Bruno Pato Ele que tá controlando Essa câmera aí E nesse exato momento Eu estou dentro do jogo Olha lá Beat Saber Eu estou aqui com o meu Sabre de luz na mão Voam, voam, voam E a ideia é testar aqui Uma partida Eu sou totalmente noob Nisso daqui É a primeira vez Não é a primeira vez Porque eu testei agora há pouco Mas é a primeira vez Que eu tô mexendo com VR Assim, em jogo E vamos lá Vamos testar Vamos ver aí Como é que funciona Esse jogo aqui bacana Os dois Sabres Tá no modo hard Então eu vou errar um pouquinho Tá galera? Vou errar Mas vambora E aí eu vou dar play Muito bem Vamos lá É agora hein Já errei Nossa Opa Passa pra trás Caramba Eu achei que eu ia conseguir Falar enquanto tô fazendo isso Mas não vou conseguir não Abaixa Toma 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 Mano, se não dançar Não consegue chegar no ritmo da coisa Toma 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 Boa noite. Uhul. Boa. Muito louco, muito difícil. É engraçado que eu sei que isso daqui é virtual, mas dá um medo de eu sem querer bater isso daqui na perna e me machucar. É incrível. Parece que eu realmente tô com um negócio aqui na mão e que eu vou me machucar se chegar muito perto. Na hora que vem aquela baba na frente, aquela primeira vez que eu fiz de lado, eu não fiz de lado porque eu tô num jogo e aí eu tenho que desviar. Não, parecia que o negócio ia pegar em mim mesmo. Eu tinha que virar de lado assim e me espremer. Você deve ter visto. É uma hora que eu fiz assim, ó. Assim, ó. Eu não precisava ter feito isso. Mas eu fiz assim porque eu achei que o negócio ia me espremer mesmo. Dá um bug no cérebro. É muito louco, mano. É isso aí, pessoal. Bom, aqui agora eu fiz só uma brincadeira. Diversão, aquela coisa toda. A gente vai entrar num outro software agora, que é um software de desenho. Eu vou ver agora se eu vou conseguir desenhar alguma coisa. Vamos fazer um teste. Falou pra você. Não esquece de se inscrever aqui no canal do VR Sport. Também se inscreve lá no meu canal, do Raul Tabajara, pra você ver tutoriais de 3D. E aqui, pra você se divertir vendo gameplay, vem junto com a gente.